E aí pessoal, beleza? Como é que você está? Bom demais? Galera, nós aqui está 100% Pessoal, hoje eu vou estar fazendo uma porteira Uma porteira ela vai dar 6 metros É o final do corredor que a gente fez lá Eu vou estar fazendo essa porteira aí de 6 metros Porque é num corredor E também é onde o pessoal vai passar com maquinagem Ceifa, trator, pulverizador Aí precisa um portão bem maior, né? Eu vou estar fazendo ele de ferro, galera Vou estar registrando aí Se você está acompanhando o serviço aí Vamos ver se vai ficar bom ou não É que esse ferro é tubo, redondo Primeira vez que eu faço Isso é meio difícil cortar nos ângulos ali, nas pontas ali Mas a gente dá um jeito, beleza? Tamo junto, vamos nessa Aí galera, como vocês podem ver aqui Já preparei aqui, ó Aqui está os eletrodos Minha maquininha de solda Pensa numa máquina boa, galera Eu tinha outra e vendi E comprei essa aqui Estou gostando demais dessa aqui, pessoal Uma maquininha muito boa mesmo Essa solda com vontade E ela é inversora Tanto faz no 110, 220 É uma maquininha muito boa Máscara de solda Também é muito boa Luva Uma escova de aço Um martelete para bater a solda Tem um martelinho Nível Óculos de proteção A trena Já está tudo no jeito, galera Aí agora eu vou estar Trazendo os ferros aí Ver como é que vai ser esse portão E começar a cortar tubo Fui soldar E por aí vai E aí pessoal Já montei aqui mais ou menos Como que vai ser Como é uma porteira Que vai ser de 6 metros, galera Ela é inteirista aí As barras de 6 metros E vai ficar muito comprida E aí eu tenho que amarrar muito bem Para não empenar Aí resolvi Como já as barras Estão cortadas no meio Facilitou para nós Trazer para cá Da cidade Eu vou fazer Dois lances De 3 metros, pessoal Dois lances de 3 metros O que vocês acham? Será que é o certo? Ou vocês fazerem Ela inteira isso? Com as barras inteiras Aqui, emendar as barras No meio E fazer a porteira De 6 metros Acho que eu vou fazer De dois lances, pessoal Porque fica até melhor Para abrir, né? A pessoa Se não abre o portão Vai lá na frente Aí vai ficar até mais bonito Eu acho Vai dar mais trabalho Porque vai mais dobradiço E vai ter que fazer Uma tranca boa no meio aqui Mas eu acho Que vai ficar melhor, pessoal Então ela vai ser 2 de 3 metros, né? Por 1,20 de largura Meus amigos Vou estar medindo aí Estão medindo os 4 pedaços Que vai De 1,20 Aí eu vou estar cortando Tudo ele já Aí depois Se não me cortar As pontas no ângulo Para dar o quadrado Certinho, pessoal Vou estar cortando Agora aqui 4 pedaços Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Galera, cortado aí já os pedaços, né? De 1,20. Eu já estou aqui com um pedaço de 1,20. Estou com essa máquina aqui. Ela é muito boa, porque ela tem os ângulos aqui, ó. Eu coloquei o ângulo de 45 graus, né? Para fechar o quadrado. E, pessoal, aí eu vou estar cortando com ela. O disco dela não é muito bom, porque não é original. Ele está vibrando um pouco. Mas vamos ver se vai dar certo. Já cortei uma lá. Agora eu vou cortar o outro pedaço aqui. Vamos ver se vai ficar bom, pessoal. E aí, vamos lá. Pessoal, deu certinho, ó. Cortei com ela lá. Deu certinho. Aqui eu tenho esse... Ele é de imã. Aí. Fechou bem, galera, ó. Perfeito. Agora é só... Fazer a marcação aí dos quatro cantos. Cortar tudo com 45 graus. Deu certinho. Cortei os dois com 45 graus. Bateu certo. Agora eu vou estar cortando os outros quatro... Os outros três cantos que faltam, né? E depois soldar. E depois soldar. E aí? Então... Não... 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 Pessoal, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou aqui Já cortei no ângulo de 45 graus Bateu certinho Eu tenho esse zima aqui Pra deixar no jeito aqui pra soldar Olha aí como é que deu certo Ficou bom galera Agora eu vou dar a pontilhinha de solda Tá dando uns pingos de solda Tudo ele pra amarrar ele bem Aí eu viro, dou uns pingos de solda no outro lado Porque geralmente a solda puxa um pouco, né pessoal Aí depois é só soldar bem soldado Vai ficar filé moçada Filé filé, dá um pouquinho de trabalho Mas fica um portãozinho bem feito, bonito Os acabamentos top E é isso aí moçada Agora é solda Vamos nessa Pessoal, vou estar usando eletrodo 6013 2mm Muito bom pra soldar Vamos pra solda agora Tá confiando aí Pra depois dar um acabamento top Tchau Tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso aí galera, agora é soldar bem os quatro cantos aí. Quando eu for fazer na próxima etapa aí eu já volto a filmar para vocês, beleza? Então depois, galera, é ponhar dois fios de arame liso, cada vão desse aqui, ó. Cada vão desse aqui, eu furo aqui, faço um esticador com barra de rosca, né? E põe o arame liso. Aí ela fica fechadinha. E fica uma porteira firme, pessoal. Agora é só soldar que a porteira está pronta, a princípio, o formato dela, né? E aí depois é só põe as dobradiças, furar e passar os arame. É isso aí galera, agora eu vou soldar aí para deixar ela firme. Está ficando topo, pessoal. Aí. Eu vou estar batendo um pouquinho para encostar ali. Olha a solda nos cantinhos. Eu amassei um pouco o cano, para a solda ela firmar melhor e a solda ficar mais fácil. Tá? E leve mais, galera. É isso aí, agora é solda. E leve mais, galera. E leve mais, galera. E aí meus amigos, quase concluído aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui como é que está ficando. Isso aqui é a porteira de 3 metros. Foi feito 2 ânsios, ó. 3 metros, 1,20. E fiz uma amarração aqui e aqui, galera. Aí esse vão, como ficou grande, eu quero apropar material. O que a gente vai estar fazendo? Vou fazer um esticador com barra de ferro, aquela barra roscada de ferro. Vou estar colocando 2 fios de arame liso aqui e 2 ali, ó. Vai ficar 4 fios de arame na porteira. Arame liso. Aí eu puro lá, puro aqui, amarro aqui. E estica lá com aquele esticador que eu vou fazer aqui com barra de ferro. Vai ficar legal, galera. Vai ficar bom. Vai ficar bem mais barato que fosse comprar uma porteira feita ou comprar material para fazer de madeira. Então, cara, cada barra de ferro dessa aqui, nós pagamos R$ 120,00. Foi encontrado 4 barras. Então, até agora de gasto, tivemos R$ 480,00. Para fazer a porteira de 6 metros. Porteira bem comprida. Agora o próximo passo, galera. Eu vou estar fazendo um esticador. Eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Depois é furar e passar o arame liso e fazer as dobradiças. Valeu? Tamo junto. Aí, meus amigos, vou estar usando essa barra de ferro de rosca aqui. Eu acho que ela é 9 milímetros. Ou 8,5, se não me engano. Aí, o que eu vou estar fazendo? Cortando um pedacinho aqui, ó. Vocês podem ver aqui. Ele vai ser furado. Soldado uma polca aqui na ponta, que não está meu dedo. E que vai ser o esticador. Aí, vai parafusando lá e vem esticando o arame, ó. Entendeu? Estica o arame. Aí, eu vou deixar mais ou menos um tanto assim. Que se arrebentar o arame, depois for esticar de novo. Dá para reutilizar ele. Agora, eu vou estar cortando. Vai ser... 8 esticador eu vou ter que fazer. Agora é soldar as polcas aqui, para poder amarrar o arame, para puxar ele. Agora é só soldar, moçada. O esticador. Eu vou estar mostrando para vocês como é que vai ficar. E aí, eu vou ter que ir para o arame. E aí, eu vou ter que ir para o arame. tá pegando fogo então meus amigos esticador seria isso aqui soldei a polca ali na ponta pra poder amarrar o arame liso aí eu venho e furo aqui o portão coloco a distância que eu quero deixar os arames liso pra esticar pra lá aí eu furo, prendo lá na frente e venho parafusando essa barra aqui tá furado aqui, venho parafusando e esticando o arame liso é isso aí galera, vou terminar ali fazer os oito desse aqui depois vou estar furando aqui o portão pra poder passar o arame fica bom pessoal, fica bom o arame fica cantando é isso aí moçada galera, finalzinho de tarde já já encerrei por hoje aí tá faltando foi feita as duas porteiras também terminei os esticadores aqui dá uma olhada aqui os esticadorzinho pra puxar o arame aí amanhã eu vou estar fazendo as dobradiças pra pôr a porteira furando e colocamos o arame aí quase concluído pessoal bom dia meus amigos beleza galera, já estou aqui no dia seguinte já e vamos continuar o arame das porteiras aqui pessoal, vou mostrar pra vocês agora o que vai ser feito agora a próxima etapa vocês estão acompanhando aí aí galera, eu já fiz os esticadores aqui foi oito ficou assim soldado aqui aí agora eu vou estar soldando pessoal pra evitar de furar a porteira onde vai vai fechar ela vou estar soldando essas essas polcas aqui ó pra amarrar o arame nelas ó aí evita de furar aqui até mesmo dentro da água de chuva né vou fazer uma solda boa nessas polcas aqui ó aí eu amarro o arame já direto nela aqui aí não precisa furar aqui a ponta da porteira aqui beleza só vou furar lá onde vai os esticador e as travessas no meio aqui eu vou ter que furar mas aqui onde vai amarrar o arame aqui eu vou estar fazendo isso aí então é isso aí galera agora eu vou soldar essas polcas aqui vai quatro cada porteira e depois está furando e passando os arames beleza vamos que vamos vamos lá vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bem amarradinho aí. Soldada pouca. E o arame, ó. O arame tá cantando, moçada. Aí vem aqui. Aqui tá o esticador. Amarrei ali também, bem amarrado. E aqui eu só vou apertando, ó. Olha lá. Tá vendo, galera? E o arame fica cantando, pessoal. Eu acho que vai ficar bom. E aí, meus amigos, já porteira quase finalizada. Já com o arame instalado, esticado. Os esticadorzinhos aí. Ficou bom. Bom mesmo, bom mesmo, galera. Com o portão bem firme. E creio que não vai ter problema nenhum. O arame tá bem esticadinho. E a criação não passa de jeito nenhum, pessoal. Aí, pessoal. Agora eu vou tá fazendo as dobradiças. Pra pôr aqui. Pra instalar ele lá no morão, ó. Pessoal, já cortei todas as peças aqui pra fazer a dobradiça. Agora eu vou tá montando pra soldar. A princípio vai ser isso aqui, galera. Pego, coloco um aqui. A outra vai aqui, ó. E essa aqui vai ser onde vai ser parafusada no morão. Aí eu venho e soldo ela aqui, ó. Entendeu? Aí essas duas menorzinhas aqui, ó. Ela vai ser soldada no portão. Vai ser soldada no portão, ó. Aí esse aqui no morão. Aí ela vai virar esse aqui, ó. Vai rodar aqui dentro. Isso aí, galera. Agora vamos pra solda. Fazer as quatro. Pra depois tá soldando lá no portão. E aí E aí Então, vamos lá. E aí pessoal, já estou indo para a etapa final aqui da dobradiça. Quase pronto, agora a próxima etapa aqui é soldar aqui na porteira. Eu vou estar soldando ela aqui, uma a cada lado. Vai ficar bom pessoal. Então, vamos lá. E aí meus amigos, ó. Top, top mesmo galera. Ficou muito bom, hein. Tem quase nada de jogo, mínima coisa. Nem um milímetro de jogo, bem pouquinho. É só colocar uma graxinha ali. E tá. Feita a dobradiça artesanal aí, ó. Prática, fácil. E muito boa. É isso aí galera. Está soldando as quatro agora aí. Depois eu vou para a etapa, para apanhar a tranca lá. E finalizado. E aí meus amigos, finalizado o portão. Porteira de seis metros galera. Vai ficar num corredor. Foi dois vão de três metros. Por um e vinte. Aqui as dobradiças ficou muito boa. Aqui ó. Coloquei aqui. Agora é só parafusar no morão. Aqui os esticador. Aí foi colocado dois arames liso. E esticado. Aqui eu amarrei ela só para poder fazer a tranca. A tranca ficou muito boa também. Ó. Pega aqui. Ó. Deixei uma folga porque ela pode exceder um pouquinho, né. E fica, facilita mais para fechar. Ficou bom galera. Ficou bom mesmo, hein. A porteirona chique. Essa porteira saiu por. A porteira é de seis metros por quatrocentos e oitenta galera. Só foi quatro barras de ferro. Essas barras de ferro está cento e vinte aqui. Agora o próximo vídeo eu vou mostrar para vocês lá instalando ela. No lugar já funcionando lá. E como é que ficou. Beleza? Vem. Porteirona. Top galera. Vai ficar bonito lá na hora que eu filmar ela no local lá. Ficou muito boa, hein. Então pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Mostrando fazendo essa porteirona aqui. Quem gostou. Deixa o like. Se inscreve no canal. E tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Forte abraço.